Música Santo Antônio é o nome da rua na qual está localizado o Museu Histórico e Pedagógico Prudentes de Moraes. Mas Fábio, por que a rua recebe este nome? A rua Santo Antônio é a que liga até a Catedral de Santo Antônio. Este nome foi dado em homenagem ao Santo Antônio e o povoador Antônio Corrêa Barbosa queria que a cidade tivesse um padroeiro com o nome dele. Só que já existia a Imaculada Conceição. Então foi criado um mito onde foi visto a Imaculada Conceição descendo o rio numa canoa ladeada por quatro anjos. Como a cidade ficou sem padroeiro, Antônio Corrêa Barbosa então colocou Santo Antônio como padroeiro da cidade. Obrigada Fábio. Santo Antônio, este é o nome da rua. Música